O documento segue decreto do Governo do Estado, que traz entre as novidades o fim do horário de confinamento domiciliar, conhecido por todos como toque de recolher. A decisão é do Comitê de Saúde que se reuniu nesta quinta-feira. Houve liberação de eventos para até mil participantes com as seguintes regras, locais abertos, 60% da capacidade e locais fechados, 50%. Em ambos os casos, será exigido esquema vacinal completo ou teste para Covid-19, realizado com antecedência de 48 horas. Está liberada também a ocupação de até 50% das salas de cinema. Nos bares e restaurantes, fica extinto o limite de pessoas por mesa. Esse gerente comemorou. Vai melhorar bastante para nós, não tanto só aqui no Rorte, mas como o pessoal em si, o comércio todo. Estava, vamos dizer assim, apreensivo para essa liberação já. O comitê informou ainda que permanece decretada a situação de emergência em relação à saúde pública, como enfrentamento à pandemia de Covid-19. Continuam em vigor os protocolos sanitários, no que se refere ao uso de máscaras e higienização com álcool em gel. O cumprimento das normas será fiscalizado pelas equipes do município, com apoio da Polícia Militar, em caso de necessidade. Algumas pessoas foram a favor, já outras contra a essa liberação. Agora que a pandemia está regularizada, já estão vacinando até os 20 anos, eu acho que já está melhor voltando aos pouquinhos. Acho que está bom. Não concordo, acho que ainda tem que esperar mais um pouquinho. A gente pode ter uma nova crise aí pela frente, eu acho que ainda está muito cedo.